Ponto 1. Numa região com a economia a crescer há muitos meses, o número de dívidas à banca e aos condomínios, bem como os processos por insolvência, também sobe? Bom, é resultado, com certeza, em primeiro lugar, das dificuldades que as pessoas passam e porque, na generalidade, os portugueses ganham mal. Então, quando crescemos e só agora o estamos a fazer e pouco aproximando-nos da Europa, em termos de ordenados, estamos muito longe dos restantes europeus. Esta é, digamos, a verdade que ninguém pode escamotear. Também é preciso ter em conta que os bancos já deixaram de ser os melhores amigos do cliente. Por fim, a apologia do consumismo e as medidas contra a poupança influenciam as pessoas a recorrer ao crédito porque está mais fácil, a gastar porque têm crédito e a não poupar porque é um risco ou tem de pagar para o fazer ou eliminaram as instituições bancárias as valências que permitiam que o fizessem. Por exemplo, os depósitos da prazo resulta, pois, em termos gerais, da política que temos. Hoje a economia anda muito direcionada para o consumo e deveria estar mais para o investimento, para as despesasões e, inclusive, para a poupança. Isso repercute-se nas opções dos cidadãos e, às vezes, com os resultados que estão à vista. É natural que esta é uma imagem nacional, mas que tem, naturalmente, o mesmo resultado a nível regional. Ponto 2. No mundo dos leaks patrocinados por Rui Pinto, parece haver uns que contam e outros que não. Bom, é essa a ideia que fica quando os assuntos são tratados na comunicação social e são tratados na comunicação social de forma diferente. Repare que estes leaks do Luanda, os Luanda leaks, que foram tratados pelo Expresso e, enfim, por jornalistas e órgãos de comunicação social consagrados, tiveram um efeito maior do que aqueles que foram tratados por fugas de informação, enfim, mais ou menos desconhecidas, como aconteceu anteriormente. Mas a questão principal é isto. As provas obtidas ilegalmente não podem ser usadas para condenar ninguém. O ponto de fundo é este. As acusações que pendem sobre Rui Pinto são, sobretudo, de acesso à correspondência privada de empresas e pessoas. O que é crime? Logo, as provas que eventualmente foram encontradas por aí não poderão ser usadas. Rui Pinto está preso há um ano por causa da Doyen, eventualmente há alguns casos ligados ao Benfica. Responde por vários crimes, mas este é o mais relevante neste caso. O que importa relevar não são os crimes que cometeu, mas o que encontrou. O impacto do Wanda Leaks, como nos licentes, teve efeitos imediatos desde a justiça anguana e, em termos empresariais, abanando a estrutura de várias empresas e condicionando o patrimônio financeiro de Isabel dos Santos. Nos outros leaks não aconteceu grande coisa. É isto que perturba, de alguma maneira, os portugueses, quando parece que há duas medidas conforme sobre quem recaem as suspeitas. Quanto a mim, a questão é mais do tratamento que a comunicação social dá, a importância que vai retirando de uns casos e menos de outros, mas, ao fim e ao cabo, chega-se o tempo ao mesmo. As provas obtidas ilegalmente não podem ser usadas para coronar ninguém e, em ponto de fundo, é este. Ponto 3. O coronavírus não abranda e está a gerar de tudo, desde negócios a repatriamentos. A reação está a chegada dos 17 portugueses vindos do ano a Portugal. Ficarão em isolamento durante 14 dias, ultrapassando os condicionamentos abarrantes de uma lei que não obriga a que os eventuais doentes sejam obrigados à quarentena. É bom que as pessoas percebam o que é que se passa. A Constituição portuguesa não permite que isso aconteça em pessoas que ainda não estão com o diagnóstico confirmado. Isto é, que aparentemente aparentam boa saúde. Porque se foram, efetivamente, uma pessoa com o diagnóstico já confirmado e se andar a espalhar a doença pelos outros, é naturalmente um crime que o Estado cumpria a resolver. Mas, neste caso, houve bom senso e todos os passageiros, para o seu próprio bem e dos seus, resolveram aceitar o isolamento. E assim vai acontecer. Os testes para eliminar já deram negativo, o que é bom e é uma boa notícia. Poderia não ter sido tão bom se confirmassem, como positivos, os testes dos outros passageiros que no voo que foi ter a França, aqueles 20 passageiros que mostraram alguns sintomas. Felizmente, também aí, parece que os testes deram negativos e, felizmente, que deram negativos porque, assim, escusamos de estar a pensar em eventual contágio com os outros passageiros portugueses que também vieram nesse avião. Mas, estranho e menos comentado, é a notícia de um voo privado que terá chegado à Ponta Delgada. Os 11 passageiros e 3 tripulantes que não fizeram testes à chegada e estiveram estudados num hotel a Suryan. O avião terá vindo de Hong Kong e passado por vários países que negaram a saída dos passageiros. Designadamente, Japão, Islândia, França, Bahamas e Haiti, salvo erro. Estranho-se que tenham chegado, com a maior das calmas, aos Açores, não ter feito testes, inclusive na FAULA, não sei se isto é fake news ou não, num eventual passageiro que terá apanhar um voo da SATA para Lisboa. E há poucos comentários sobre isto. Naturalmente, se calhar, porque não se confirma, mas que isto saiu ontem e nas notificações saiu. Há boas notícias, entretanto, nesta matéria e a boa notícia começa-se, nas boas notícias começa-se por falar nos médicos que estão andeses, que anunciaram em conferências de imprensa um tratamento que lhes parece eficaz, o que é uma boa notícia, e hoje há notícia de que uma grávida terá dado à luz, uma grávida infetada terá dado à luz uma criança que saudável e isto, enfim, são boas notícias no meio de tantas que são más. Ponto final, voltamos amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí